Praia e sol, maracanã, futebol, domingo eu vou ver o Flamengo jogar. Oi gente, tranquilo, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Sou Ana Paula Rocha, estou aqui de passar, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Aí, tô na área, tô na área, vamos falar de quê? Gente, eu pensei que fosse, sabe o quê? Eu pensei que fosse sombra e água fresca, mas não. É sol e água fresca. É disso aqui que vamos falar. E aí? É um Body Splash, lançamento da linha Cuide-se Bem, de Oboticário. Vem nessa embalagem de 200ml, assim, ó, nessa embalagem plástica do conhecimento de muitos. O borrifador é assim e a tampinha assim. Notem que aqui tem vários coquinhos, né, em dourado, com canudinho, né, coco verde. E aí, vamos falar desse lindo? Vamos sim. Ah, julgar pelas aparências. Ué, Ana Paula, vem com esse azul, já vi que é uma fragrância aquática. Quem tem uma resistência com fragrância aquática vai ter um pé atrás, né? Mas será que ele tem essa coisa tão aquática assim? Vamos ver. Bom, na publicidade do Boticário, diz assim, que ele combina o conforto do coco e a delicadeza do frangipane, que é jasmin manga. Ok, já vimos aí que ele tem coco, uma coisa inusitada pra fragrância aquática, né? Então, ele tem alguma coisa docinha. Vamos lá. É, em fragrantes, porque está aqui seus principais acordes são floral branco, coco, almíscarado, citrinos, doce e tonka, comarei. Referência de fragrância, tá? Suas notas. Ele abre com néctar de coco. No coração, jasmin manga, né, o frangipane. E na base, musk, que é o mesmo que almíscar. E aí, gente, o que que eu senti desse lindo aqui? Aquela borrifada básica. Ai, meu Deus. Que coisa assim, praieira. Com cara de praia e de piscina. Sabe como ele abre? Ele abre assim, ó, bala juquinha. Sabe bala juquinha, aquela amarela, tuti-fruti? Pois é. Ele abre assim. Logo em seguida, ele te explica. Calma, calma, não é isso. É a bala juquinha, coco. Aquela mastigável coco. Não é a bala de coco, aquela açucarada, não. É isso que eu sinto. Eu sinto uma coisa de um docinho, de um coco verde, algo de um aroma encontrado assim, em alimentícios, né? Em balinha. É essa nota de coco que eu sinto nele. Esse coco docinho, algo mais de um leite de coco bem docinho. Perdão, de um leite de coco e de uma água de coco bem docinha. É o que eu sinto. É o primeiro aquático que eu conheço que tem esse toque leitoso do coco, tá? Bem docinho mesmo. É uma fragrância que tem uma proposta moderada, tá? Não esperem dele um desempenho aí que você encontra em castanhita, em lavandinha, em deleite de light. Não, não. Tudo bem? Porém, não é demérito. Vou falar mais daqui. É... Para um aquático, eu acho que ele tem um diferencial aqui muito agradável para quem gosta dos docinhos. Ele é um aquático que tem um toque leitoso e docinho desse coco, sabe? E que ele te acompanha aí por toda a evolução. A floralidade dele talvez seja muito leve, porque eu não sinto. Também não sinto nada almiscarado nessezinho aqui, tá? Eu gostaria, inclusive, que essa cremosidade que eu sinto aqui na saída ficasse por mais tempo, né? Só que aí, ele acalma. Ele acalma e fica ali aquela coisa confortável, daquele coquinho verde confortável, docinho, sabe? É isso que eu sinto, tá? Desempenho. Sobre desempenho. Ele fixou na minha pele por umas três horas, ok? Pode ser, gente, que eu fiquei aí com o meu olfato saturado e não consegui perceber se de repente ele ficou cinco, bem rente a pele, não consegui ter essa percepção. E ele projetou por meia hora, o que não é demérito nenhum, tá? Em se tratando de um body splash, eu acho que ele cumpre, tá? E ele ainda tem um diferencial. Qual é esse diferencial? É o primeiro a fragrância aquática que eu conheço que tem um toque leitoso e docinho, tá? Ele abre bem docinho. Olha, agora eu já tô sentindo esse coquinho docinho suave, ficando essas... Bem suave, bem fresquinho. Gente, e aí? Deu samba essa história? É claro que deu, gente. Isso aqui é um samba que é o seguinte. É uma fragrância que é pra aquela... Sabe o que eu senti aqui? Aquela situação de piscina, de praia, que você vai ter que tomar vários banhos, que você vai se performar várias vezes. Muito gostoso. Muito agradável a sensação que você vai ter com essa fragrância. Mesmo. E usando em conjunto com o hidratante dele, maravilhoso. O hidratante é uma gostosura. É uma gostosura. Sol e água frisca. Foi lindo isso, hein, ô Boticário? Foi lindo isso. Bem verão. Primavera aí já na porta, né? No caso, a primavera aqui já é quente e o verão é um inferno. E eu achei que combina muito com essa situação. E, gente, sobre similaridade, eu recebi uma mensagem no direct de uma jovem que ela me diz assim, que ele lembrou em algum momento o Olímpia, tá? Eu não consegui. E eu até, sugestionada por isso, tentei por várias vezes ver se eu sentia isso ou na evolução, algo assim. Mas, tendo em vista que essa referência não tem esse coco que é tão evidente pra mim aqui, eu não consegui ter essa percepção, ok? Eu não consegui mesmo. Mas ele é muito gostoso e eu super indico, sim. Impressões olfativas passadas sobre esse bórezinho, tá? Espero que, através das minhas impressões, você possa construir as suas percepções e isso possa ver algum valor aí na sua memória olfativa, lhe dando algum norte antes de mais nada. Tudo bem? Um grande beijo, fiquem todos com Deus e tchau, tchau!